Olá pessoal, aqui é Fernando Vieira do blog TrendFol em Bovespa. Hoje dia 7 de julho de 2014, vamos para mais uma análise semanal. Vamos analisar o mercado, como fechou na semana passada. A semana iniciou na segunda-feira, então como operamos com candles semanais, vamos dar importância ao candle fechado da semana passada. O objetivo do nosso blog TrendFol em Bovespa é compartilhar conhecimentos sobre a filosofia TrendFol mostrando que seguir tendências tanto na Bovespa em ações quanto na BMF no mercado futuro é a forma mais tranquila e segura de operar a renda variável. A gente vai estar posicionado na direção da tendência dominante. Temos aí à disposição de vocês o último vídeo também publicado pelo Henrique Borges que está publicando sempre aqui no nosso blog, é um co-op do blog. Mas sem mais delongas, vamos partir para a análise do índice Ibovespa. O índice Ibovespa fechou na semana passada. Esse candle é o candle formado nessa segunda-feira, mas como estamos operando os gráficos semanais, isso aqui não consolida o fechamento dessa semana. Temos aí até sexta-feira para ele consolidar essa movimentação. Para a gente importa o fechamento da semana passada com a alta de 1.7. Fator que merece muito destaque foi a mudança do viés mensal do índice Ibovespa para uma tendência qualificada de alta. Essa fita na base do gráfico representa esse viés mensal que é utilizado através de um rastreador de tendência otimizado para cada ativo que operamos. A gente só viu uma tendência qualificada lá nos idos de 2009 e 2010 no índice Ibovespa, sendo que aqui em 2010 consolidou aqui, marcou novamente topo e não conseguiu romper o topo aqui formado em 2008 e depois entrou numa longa tendência de baixo. Pode observar aqui que esse topo aqui de 2008, depois da forte queda de 2008, alta de 2009, testou aqui duas vezes o topo, fez um topo aqui duas vezes, testado e depois entramos numa forte tendência de baixo. Agora, o índice Ibovespa volta pelo nosso sistema a indicar um viés de alta no mensal, lembrando que é um viés, ou seja, é uma possibilidade, não é nada determinístico, o mercado vai para onde ele quiser, mas apenas pelo nosso estudo, pela nossa análise, pela forma de operar, a gente visualiza um viés mensal autista. Já temos então um sinal de entrada no índice Ibovespa, apesar de não operarmos o índice. No semanal, esse sistema daria entrada, porque temos o viés de alta mensal, temos o HILO em modo compra, média de 9 subindo, e o MACD semanal em viés de alta também. Então, temos quatro requisitos de entrada, lembrando que todos esses indicadores que a gente utiliza, rastreadores de tendência, são otimizados, ou seja, a gente faz um estudo pretérito dos últimos 10 anos e verifica de acordo com a volatilidade de cada ativo e de acordo com como ele performa, quais parâmetros seriam mais eficientes para serem utilizados. Então, o índice Ibovespa dá um sinal bastante positivo, com a consolidação do viés autista também no mensal, já tínhamos aí no diário, no semanal, agora no mensal também viés autista. Essa semana, iniciou a semana com a queda de 0,5, a gente vai ter resistências aqui nos 55 mil pontos e nos 56.720 pontos. Vamos aguardar aí as próximas semanas para ver para onde o índice vai caminhar. Você pode até traçar aqui uma linha de tendência de alta para o índice Ibovespa. Vamos passar para a análise dos ativos que acompanhamos, lembrando que esses ativos são apenas exemplificativos de como vai seguir tendências por esse método Ibovespa qualificado, que é um método que utiliza gráficos semanais, ou seja, a gente pode analisar o mercado no final de semana com tranquilidade, ou mesmo na segunda-feira para decidir as operações. E não são indicações de compra e venda, pessoal. São apenas a demonstração na prática de como vai seguir tendências na Bolsa. Vamos começar com o Ambev. O Ambev continua na sua consolidação lateral. Essa consolidação já foi testada duas vezes o seu topo e mais de três vezes o seu suporte. Então temos aqui claramente suporte e resistência. Railou em modo venda para a gente, mostra fraqueza e por si só nos manda ficar líquido de fora. Agora já estamos líquidos desde aqui de março de 2013, continuamos líquidos. Braskem testou faixa de suporte, fechou na semana passada acima desse patamar, chegou a testar aqui abaixo, voltou a fechar acima. Essa semana iniciou uma movimentação ativa de 1.6, mas com Railou em modo venda a melhor conduta é ficar líquido de fora. estaria também para desenhar aqui suporte e resistência. Poderia aqui continuar a testar novamente essa resistência, também na consolidação lateral. Essa resistência também foi testada aqui em abril de 2013. Continuamos líquidos de fora, Railou em modo venda, nada a fazer. CCRO3, bem pessoal, aqui está marcando como um sinal de entrada, mas na prática, na semana passada não houve, ou repito, não houve a mudança do viés mensal. Isso aqui foi uma aproximação que o meu broker fez e marcou o sinal, mas na prática, nesse mês de junho, fechou ainda com viés baixista no mensal. Então temos que aguardar agora o mês de julho. Se julho, logicamente, fechasse hoje, teríamos sim o viés mensal positivo. Mas julho ainda tem muito para rolar por debaixo da ponte, por assim dizer. Então, na verdade, não houve a tendência qualificada de alta. O que acontece é que o home broker puxa os dados do indicador da periodicidade superior e plota na inferior e, às vezes, faz aproximações com essas aproximações, como os sinais são plotados automaticamente pelas regras do sistema de trade, que são Railou em modo compra, média de 9 subinho do MACD semanal em viés de alta e a tendência qualificada, que é utilizado um rastreador otimizado. Então, ele plotou aqui como um sinal de entrada. Mas, eu repito, esse sinal não ocorreu. Então, continuamos aí, líquidos de fora de CCRO3 com gás. Já temos o Railou, média de 9 MACD, falta o viés de alta mensal. Continuamos aí, líquidos de fora. Junho não qualificou a tendência, o viés de alta no mensal não ocorreu com gás. Então, continuamos líquidos de fora. Com gás também dá para mostrar aqui claramente. Está estado duas vezes como resistência e duas vezes aqui esses fundos como suportes. Temos aí, então, a definição aí de um canal lateral, uma tendência consolidada lateral para com gás. Ether 3. Ether 3 deu sinal de entrada para a gente. Aqui está com o ímã ligado, né? Deu sinal de entrada para a gente aqui nos 8,51. Na semana passada, oscilou abaixo desse patamar, mas fechou acima. Então, continuamos posicionados aí em Ether 3. Essa segunda-feira, o ativo está sendo cotado a 8,44. Se fechassem a semana, ficamos líquidos e de fora. Por enquanto, seguimos posicionados com um pequeno prejuízo de cerca de 0,79%. Para aquelas pessoas que gostam de usar stops automáticos, teriam saído aqui a 8,44. E que se quisessem realmente voltar por essa estratégia e operar, seria interessante só entrar na superação da máxima desse candle, né? de volta de 8,60, porque aí consolidaria, sim, um sinal de volta autista, de força autista no papel, né? Aqui também se enquadraria numa tática de entrada atrasada, porque está abaixo da entrada clássica, né? Então, existem várias formas variáveis de se operar o sistema. Eu, particularmente, não tenho stops automáticos, mas, naturalmente, quem se sente mais seguro pode adotar stops automáticos ou mesmo stops pelo fechamento diário, né? Por exemplo, se estivesse posicionado aqui e houvesse um fechamento diário, né? Com o high low em modo venda, poderia sair preservando aí um pouco o capital. O risco é que, durante a semana, esse ativo pode realmente ter uma valorização e você tomar um stop, uma violinada. Mas, como tudo na vida, tudo tem prós e contras, né? Tem que analisar o que é melhor para cada um, consolidar isso num sistema e seguir a risca, né? Não pode, a cada vez, não saber o que fazer. Se você não usa stops automáticos e vai sair no fechamento semanal, como eu faço, tem que segurar firme, tem que ter um emocional tranquilo para esperar até sexta-feira. Se você não tem tranquilidade para isso, bote o seu stop automático, não tem problema, você vai tomar pequenas violinadas eventualmente. O que não impede de, por exemplo, tomar uma violinada aqui, botar para entrar novamente no ativo, se superar a máxima, né? Que ainda continua um risco-retorno bem interessante, né? Uma operação ainda que não é de se jogar fora. Por enquanto, nós continuamos posicionados, já que utilizamos aqui stops manuais pelo fechamento semanal. Nada a fazer em Ether. EZTEC, HILO em modo venda, nada a fazer, mantemos posição líquida de fora no ativo. Grandene, também da mesma forma, HILO em modo venda, nada a fazer. Estamos líquidos aqui desde maio de 2013, desde então uma clara tendência de baixa. Esse fundo foi testado e vai ser testado aqui novamente. Existe uma regra básica que, enquanto houver uma tendência dominante, a gente só vai interpretar que essa tendência dominante acabou com o sinal claro de reversão. Então, se existe aqui uma tendência de baixa, a tendência é que continua em baixa. A gente também pode visualizar aqui, até analisando de uma forma mais positiva, que isso aqui poderia também ser um canal lateral, né? E esse suporte a gente poderia até subir aqui, e a gente teria então um, dois, três, quatro, cinco toques nesse canal, né? Então a gente pode visualizar aqui também em Grandene, uma congestão lateral de menor amplitude. Talvez ganhando força ou para romper essa resistência ou para perder esse suporte. Mas a gente não faz previsão disso. JHSF3, JHS sim, deu sinal de entrada na semana passada. JHSF3, JHSF3, deu um sinal clássico de entrada. Então temos aí, high low em modo compra, média de 9 subindo, MACD semanal em viés de alta, ou seja, a linha MACD acima da linha do sinal. E temos o viés mensal confirmado, ou seja, o viés mensal dado por um rastreador de tendência otimizado para a JHSF, ficou positivo. Então, temos os quatro requisitos. Montamos a entrada no ativo. Essa semana, segunda-feira, foi de baixa, caiu 0,8%. Continuamos no ativo. O stop aqui, manual, está no nível do high low a 3,57%. Então iniciamos a nova posição exemplificativa. Não são sinais de comprovenda. Temos aí resistência na faixa dos 4,58%. Metal leve, seguimos líquidos de fora. O ativo segue na sua congestão lateral com high low em modo venda. Lelys Blanc. Bem, pessoal, Lelys Blanc aqui, vale a pena observar. Sinal clássico foi dado por esse candle, candle de grande amplitude, 11%. Tentamos entrar aqui na retração de 60% de Fibonacci. Um patamar aí que dá um risco retorno interessante para evitar comprar aqui esticado. Logo depois, duas semanas, montamos posição, colocamos um ponto de realização parcial num topo anterior. Foi feito, seguimos e fomos estopados. Estope automático depois de realização parcial nesse patamar. Nessa semana, dissemos que não era nem confortável, apesar do risco retorno ser bem pequeno, uma nova entrada, porque esse candle aqui não mostrava nenhum sinal de reversão. Na semana passada, mostrou sim um candle que indica uma possibilidade de reversão, que é o martelo. E um ponto de entrada interessante seria agora na superação desse martelo, que estava aqui por volta dos 5,60, ou desculpe, dos 6,60. E ocorreu isso na semana passada, superou, chegou a subir aí 2,7%. Então, foi montada uma nova posição agora aos 6,62. Um novo sinal de compra nesse patamar. E essa semana o ativo está caindo, está sendo cotado a 6,65. Agora a gente já tem aí um risco praticamente zero, já que o high-low já está praticamente no nível do ponto de compra, já está a 6,58. Então, é uma compra com risco retorno bem interessante, até para quem não fez essa compra no patamar anterior. Então, foi feito um novo sinal de entrada. Nessa primeira operação tivemos aí um lucro. Aqui foi o ponto de entrada, fizemos parcial aqui na mesma semana. Tivemos um lucro de mais ou menos 10%, só que vendemos metade com lucro de 10% e outra metade fomos estopados. Então, aqui na operação tivemos um lucro de 5% e agora abrimos novamente posição. Não temos mais nada a fazer, a não ser manter o ativo. Vou até ajeitar aqui para não ficar embolando as entradas. Vamos marcar aqui. A segunda entrada... A segunda entrada se deu aqui a 6,60. Vou colocar outra cor aqui para facilitar essa cor cor horrível. Pronto. Então, fizemos essa entrada aqui novamente nesse patamar. a 6,60, 6,61. E estamos posicionados no ativo, não temos nada a fazer. Magnesita. Essa semana, nessa segunda-feira, o Hylô passou para o modo compra, mas o que importa para a gente é que isso aqui não é um fechamento semanal. Na semana passada fechou com o Hylô em modo venda, estamos líquidos de fora. Nessa semana, o Hylô passou para o modo compra, a média de 9 subiu. E o MACD semanal iniciou aí a semana em viés de alta. Desde, deixa eu ver aqui... Fevereiro de 2013, o MACD semanal estava em viés de baixa. Testou aqui a minha MACD, ou desculpe, a minha sinal funcionando até como resistência. Hylô também estava diversas vezes em modo venda. Para a gente, importam... São quatro requisitos. Hylô, média de 9, MACD semanal e o rastreador de tendência utilizado, que utilizamos para definição da tendência qualificada do mensal. Por enquanto, fechou o mês de junho em viés de baixa, e julho ainda está pendente de análise. Continuamos líquidos de fora de Magnesita. Em YPK3, continuamos líquidos de fora. Ele perdeu essa congestão lateral. Testou novamente essa faixa aqui como suporte, e vem aí se segurando nessa faixa de suporte com todas as forças, para não perder, porque se perder essa faixa de suporte, o próximo suporte para o ativo vai ser aqui embaixo. O patamar aí lá perto dos R$17,00 seria aí uma faixa de suporte. Até aqui ficaria mais representativo, os R$17,40 seria a próxima faixa de suporte. Tendência claramente de baixa. A última operação foi essa. Então, estamos líquidos aí desde abril de 2012. Ou seja, deixamos de ficar aqui perdendo dinheiro, e com dinheiro empatado, poderíamos fazer outros investimentos. Desde que saímos, o ativo caiu somente 35%. Então, valeu a pena aí também. Não deixa de ser operar, ficar líquido de fora também. O pessoal pode alocar esse dinheiro em outros investimentos. Sabesp. Podemos também visualizar aí uma congestão lateral. A gente pode até baixar aqui essa resistência. A gente visualiza também uma congestão lateral em Sabesp. Não temos pontos de entrada, já que a tendência do mensal ainda é de baixa. Continuamos líquidos de fora. Ultrapá da mesma forma. Railão em modo venda, líquidos de fora. E valide. Continuamos com posição aberta. Montamos posição aqui nesse patamar. Desculpe, aqui foi outro erro do Home Broker, porque aproximou, deu erro na plotagem da fita. Então, por isso que a gente tem que confirmar sempre no gráfico mensal. O ponto de entrada, conforme inclusive foi postado nas análises semanais, foi aqui na semana de 3 de abril. Porque o Home Broker aqui, no meu caso, está configurado para mostrar o dia de início. Então, 3 de abril foi o sinal clássico de entrada. Montamos posição no dia seguinte, ou desculpe, na semana seguinte. Nesse patamar aqui de 3 e 15, parece. 33 e 15. Colocamos a realização parcial nos 36 e 44. A operação permitiu a realização parcial, o stop no ponto de entrada. E seguimos posicionados com metade da posição. Então, metade da posição fizemos a realização parcial com lucro de 10 ou 11%. E agora estamos com a segunda metade com lucro aproximado de 14%. Nada a fazer, manter posição no ativo. Continuamos posicionados no mesmo. Bem, pessoal, essa foi a análise semanal. Não deixem de participar do nosso fórum, o Trend Fórum Bovespa. Para isso, basta clicar aqui no link Fórum. Vocês serão direcionados ao mesmo. Podem abrir novo tópico, podem comentar, participar. Não deixem também de conhecer e curtir nossa página no Facebook. Agradecemos também as mais de 300 mil page views aí no nosso blog. Convidamos vocês aí também para conhecer nosso grupo de discussão no Facebook. E se gostaram do vídeo, não deixem de curtir, compartilhar e também divulgar o nosso blog aí pela internet. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.